A gente vai falar sobre acidentes domésticos, você sabe, criançada de férias, muita gente nem sabe o que fazer com essa criançada dentro de casa, elas correm, elas tem energia, elas querem gastar e a gente precisa tomar cuidado porque as vezes brinquedos, os próprios brinquedos são perigosos para elas. Por isso a gente trouxe o Dr. Moisés Tchensinski, tudo bem doutor? Tudo bem, como é que está? Sempre bem vindo aqui. Muito obrigado. Vamos falar sobre os perigos? A gente vai começar pelos pequenininhos. Tá. Recém-nascidos. Maravilha. Vamos lá. A gente acha que perigo é só quando a criança está se mexendo e na verdade isso não acontece bem assim. Por exemplo, bebezinho que está dormindo. Berço. Este é um berço lindo, né? Preparado, muito bem preparado pela produção, está muito lindo. Disso aqui, provavelmente, devia ficar aqui dentro o bebê. Certo. Então vamos por partes, né? Vamos colocar, por exemplo, chupeta. A chupeta, ela não deve ter uma fita muito longa, porque se o bebê fica com a chupeta e ele se enrola, ele corre o risco de sufocar. Então, a chupeta fica no bebê. Certo. Sem nada, preso. Então vamos tirar a chupeta do berço. Uhum. Nada solto, tudo aquilo que o bebê, o bebê pequenininho ainda não, mas um bebê maior, ele corre sempre o risco de virar e sufocar. Certo. Bebês tem sempre os hábitos, isso é reflexo, né? O bebê que está paradinho aqui, ele fecha. Coloca a mãozinha aqui na frente. Então, por exemplo, tudo que tiver de cobertor, travesseiro, travesseiro, nem alto, nem baixo. O ideal é o travesseiro antissufocante. O problema é que o travesseiro antissufocante vem com uma fronha, né? Então, ele se sufoca, corre o risco de sufocar na fronha. Então, só o travesseirinho, o colchão. O ideal, sem travesseiro, sem nada. Ah, então tira o travesseirinho também. Já tirei, sem nada solto. E cobertor, mantinha? O bebê, ele tem que ficar sempre, de preferência, atualmente, segundo a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, de barriga para cima. Certo. Essa é a posição adequada. Para ele ficar desse jeito, se você for colocar um cobertor, esse cobertor tem que ser fixo e o bebê colocado dentro do cobertor. Certo. Sem nada enrolando, né? Aqui. E com a mãozinha para fora. Então, tem que ser um cobertor, um lençol, uma manta, edredom, grande o suficiente para que a gente coloque debaixo do colchão. E sem apertar muito. Outra coisa que é um hábito muito comum dos pais que têm, às vezes, tão cansados durante o dia. Então, eles resolveram facilitar a vida. Então, eles pegam a mamadeira e deixam no berço para o bebê, quando acordar de madrugada, saber e pegar sozinho. Isso traz dois problemas. Certo. Mamadeira não é bom local de conservação de leite fora da geladeira. O leite aquecido não deve ser colocado na mamadeira, ele deve ser oferecido na hora. E a hora que o bebê pega essa mamadeira e vai mamar a mamadeira, ele mama deitado. Boca, nariz, ouvido e garganta por dentro se comunicam. O bebê deitado, o leite desce, uma parte pode refluir através até de refluxo gastroesofágio. E para o ouvido, dando otite, para o nariz, rino sinusite, para o pulmão, laringo, tráqueo bronquite. Pode até aspirar e ter um quadro bastante grave. Então, no berço, também não deixa mamadeira. Já existem aquelas portas, mamadeira, chupeta, que você amarra aqui no berço e deixa no cantinho. Aí, tudo bem? Depende. Porque isso tudo que você deixa amarrado no berço parece impressionante, mas eles têm mais habilidade de desamarrar e de tirar do que a gente de colocar. E protetor de berço. O Edu falou exatamente isso da Maria, que ela pega qualquer coisa, ela sobe em qualquer lugar, não é, Edu? Não, tem duas coisas que eu achei que hoje facilita muito a nossa vida dos pais, né? Uma são os berços que você pode abaixar e levantar, assim a criança vai crescendo e você vai regulando a altura do berço, para que ela não consiga pular para fora do berço, né? E uma outra coisa, a gente até recebeu, da outra vez que o senhor esteve aqui, uma mãe falando que ela deixava um monte de bichinho de pelúcia dentro do berço e a criança tinha se engasgado com uma mão de uma bonequinha. Então, é um risco também. Grande. Essa história do berço ser mais baixo, isso é bem antigo, isso já tinha, parou-se de fazer por um tempo e é importante, porque vai chegar uma hora em que o bebê levanta. E eles têm uma habilidade, é a habilidade do bebê, né? Na verdade, o que acontece é assim, eles não falam assim, olha, daqui a dois dias eu vou pular isso aqui. Ele debruça, fica balançando, um dia cai de cabeça no chão. Então, você precisa estar atento ao momento onde a criança consegue se levantar. Protetor de berço é interessante, é de passar a cabeça do bebê, porque ela passa, não volta, ele corre o risco de sufocar. Então, olha só, nós estamos no berço, num bebê que entre recém-nascido e é o local que ele vai dormir até os seus 2, 3 anos de idade, é um local de risco. Principalmente porque o ideal é que esse berço fique no quarto do bebê, então ninguém vê à noite. Isso causa tanta preocupação numa série, num grande número de pais, que a gente tem hoje as televisões que ficam, que antes tinha só na escolinha, agora tem no quarto. Já não é mais a babá eletrônica só, ela é já com câmera, para poder enxergar se ele está respirando. Eu estou vendo a fralda ali, tem um momento em que a mãe vai trocar, principalmente o recém-nascido, que leva água quente para o quarto para fazer a troca de fralda. Essa água é melhor que a gente coloque numa garrafa térmica, porque tem o risco de a gente queimar o bebê, não tem jeito. Queimadura é um dos principais acidentes que a gente tem de bebê, a gente vai falar em outros pedaços dessa casa aqui, a gente vai chegar lá. Mas é um dos fatores importantes, no banho, no banho do bebê, você precisa ver direitinho a temperatura, testar antes de colocar o bebê. Não deixar água solta, nem fria, nem quente, a gente vai falar dela fria também daqui a pouco. E muito cuidado com o trocador, porque no trocador, ele não vai avisar assim, hoje vou me virar. Ele não avisa, ele vira. E a queda de trocador, então essa é uma orientação interessante, muitas mães ligam às vezes para o consultório e falam, olha, o bebê caiu, caiu, como é que eu vou para o pronto-socorro? De onde ele caiu? Caiu do trocador. Dessa altura, leva para o pronto-socorro. Imediatamente. Porque pode ter tido um traumatismo craniano, uma fratura pequena, a altura é grande. Queimadura também? Queimadura, dependendo da extensão, avisa o pediatra e se é uma extensão grande, leva para o hospital sim. O doutor Moisés falou sobre água, preocupação com água, não só água quente, mas também água fria. O único espaço que a gente não montou aqui no estúdio, a gente vai mostrar a cozinha, vai mostrar a escada, mas é o banheiro. E eu sei que o senhor tem uma preocupação grande com isso também, né doutor? É, todos nós temos nossa preocupação com o banheiro. Quando os filhos crescem, de tirar eles de dentro do banheiro. Mas quando eles são pequenininhos, a questão também de, eles buscam. Na verdade, a grande característica, e isso que é super bonito em bebê, é a descoberta do dia a dia. Então, eles querem ir para cima, para baixo, dentro, fora. Agora, banheiro é perigoso para qualquer idade, né? Você pode escorregar no banheiro. Escorregar no banheiro, isso é muito cuidado, também precisa tomar cuidado. Mas o bebê tem um acidente que a gente não pensa, né? Onde é que ele tem água que ele alcança? Privada. Na privada. Então, além de beber, de beber essa água, que às vezes ele acompanha o cachorrinho de estimação que tem em casa e que bebe também, ele acha legal e faz a mesma coisa. Ele também corre o risco de se debruçar. E se ele se debruçar e perder o equilíbrio, a cabecinha do bebê vai acabar entalando. Então, risco de afogamento é importante. É outra área que a gente não tem aqui, mas que precisa tomar muito cuidado, principalmente se vocês tocaram no assunto de férias e é um assunto importantíssimo, são as piscinas. Todas as piscinas não estão em uso, todas elas cobertas. Rede de proteção, porque a criança quer explorar. E rede fixa, né, doutor Moisés? Porque tem aquelas bolhas de proteção e que o acidente pode ser até mais grave, né? Todas elas, sufocamento, afogar, enfim. Agora a gente chegou na área de serviço. Aqui tem um monte de perigo, né, doutor? Bom, a área de serviço aqui é outro... Existem alguns lugares da casa que deviam ser proibidos para a criança. É isso que eu ia falar. A área de serviço... Isso é uma área que não é para a criança. Ela é uma área de serviço. A criança não tem o que trabalhar. Então, ela não tem o que fazer na área de serviço. Mas, muitas vezes, ela não fica com a mãe em casa. Ela fica com a empregada, com a babá. E elas querem olhar a criança, então, normalmente, é a área de serviço vinculada à cozinha. Então, ou a criança fica na cozinha ou fica na área de serviço. E é legal porque eles ficam tão quietinhos, né? E quanto mais quietinhos eles ficam, mais atento você tem que estar, porque eles estão aprontando alguma. Com certeza. A área de serviço tem muitos, mas muitos perigos para a criança. Primeiro, por questão de ser uma área muito colorida. Pregador, luva, sabão, material de limpeza. Então, olha só. Material de limpeza é colorido, fica no vidro ou no recipiente, que é muito parecido com a mamadeira, tem um bico e eles bebem isso aqui. Porque parece suco. Tudo. Porque parece suco, porque parece o refrigerante. Isso nós estamos falando de criança pequena, mas criança que engatinha. Criança de 2, 3 anos, eles querem experimentar. Eles experimentam o gosto todo. Isso sem falar naquela compra de produtos ou venda de produtos, utilizando embalagens PET, embalagens de refrigerante. Isso é um perigo enorme. Porque a criança está acostumada a ver aquela garrafa com refrigerante. Aí, de repente, tem a garrafa igual com alguma coisa colorida lá dentro. Ela precisa ter refrigerante. Da mesma coisa, às vezes, do líquido que ela toma. E ele fica transparente. Então, isto aqui, sempre no alto. Aqui, a gente tem ele aberto. O ideal é que esse armário seja sempre fechado e com chave. Para que não tenha risco da criança abrir, porque eles abrem mesmo com a chave.